Uma afirmação corresponde à negação lógica. Opa, negação. Tem que focar no coletivo da afirmação. Então, vamos lá. Qual é o coletivo que está aqui? C. Então, galera, qual é o macete para negar o centão? Olha só. Negação do centão. Qual é o macete para você negar o centão? O macete é esse aqui. É o que nós chamamos de mané. O que é o mané, galera? O mané é mantém e nega. Ou seja, deixa eu arrumar aqui. A da frente. O que estiver escrito na frente do então, você mantém. E o que estiver escrito atrás do então, você nega. Mas o mais importante é você lembrar que tem que trocar pelo coletivo E. Quando você nega o centão, a primeira coisa que você faz, meu anjo, é isso aqui. Olha para cá. Deixa eu botar uma canetinha aqui de uma cor maneira. A primeira coisa que você faz quando você nega o centão, galera, é trocar o conectivo. A primeira coisa que você faz é tirar o centão e colocar o E. Após isso, fez isso, bota o mané que ele resolve. Tá legal? Como é que é bota o mané que ele resolve? Você mantém a da frente. Aqui está escrito a demanda aumenta. Então, mantém. Mantém, fica. A demanda aumenta. Vai ficar exatamente assim. A demanda aumenta. E você tem que negar a de trás. Os preços tendem a subir. Isso eu tenho que negar. Se eu tenho que negar, vai ficar. Os preços não tendem a subir. Os preços não tendem a subir. Ou seja, uma negação para isso é a demanda. Deixa eu escrever aqui. A negação dessa frase aí fica. A demanda aumenta. E os preços não... Tem que negar, né? Tendem a subir. Uma negação possível é essa. A demanda aumenta. E os preços não tendem a subir. Ok? Tudo bem? Agora eu tenho que ver em qual das opções tem isso. Vamos ver aqui. Letra A. Se os preços não tendem a subir, não tem nada a ver. Porque tem o conectivo C, então. Já está fora. A letra B. Ou os preços tendem a subir. Ou, galera, tem que ter o conectivo E. Nem troca ideia. Está errada. A letra C. Se há demanda, foca no conectivo. C, então. Está errada. Letra D. Tem o conectivo O. Não é? Está errada. Opa, de novo. Não é A, não é B. Não é C, não é D. Só pode ser a letra E. E a letra E está certa. Ele botou. Os preços não tendem a subir. E a demanda aumenta. O inimigo querendo agir aí, galera. Presta atenção em uma coisa. Deixa eu botar de outra cor aqui a correta. Para que eu não confundi. Está bom? Deixa eu botar isso aí de outra cor. Vou botar nessa cor. Ó, os preços não tendem a subir e a demanda aumenta. Galera, apareceu o E ali, né? Galera, repara uma coisa. A frase que a gente fez está ao contrário. Reparou? Está ao contrário. Mas isso não tem problema algum no conectivo E. Tá? O único conectivo que eu não posso trocar ordem é o centão. Trocar a ordem que está na frente e atrás. Agora os outros eu posso. Tá legal?